Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo A gente só tem coragem de gente Certo que pede, pede, pede pra voltar E aí, Perajima! Você também é isso, pede, pede Por adiante ... Amor a de cara do forte peito Não sei a minha vontade может saber Quer saber Calma pra você Você é do Rio Vamos, 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 vamos Vamos, você está aí de camaradas E você de bobeira sem ninguém na geladeira de saí Para se sair de camarote, eu perdi o céu E você de bobeira sem ninguém Quando o mundo chega a mão e chega e te chupar Para se sair de camarote, para se sair de camarote, para se sair de camarote É isso, gente! Com isso, ainda tem para a gente falar comigo Além de na preparação, peço o que fez e bem-vindo Segura baixinho! Você não merece um porcento de amor para a gente! Seu cara do raio é de novo, tem um porcento de amor E é tão mais fácil que eu queria fazer E essa vez, salvas pra você, você merece tudo de você Sai de cima, meu amor! Sai de camarote, meu vermelho e céu E eu te dou a palavra, da santa novinha Você de bobeira sem ninguém E você de bobeira sem ninguém